É, velho. Pode confiar. Você vai gostar. Nossa, imagina. Pega o livro. Você vai ler. Você vai gostar do livro. Esse livro é um ensinamento, velho. E marcou. E marcou. A marca da chinesa. Dragou a chinesa. Ela matou. Vou levar lá no hospital, bora. Poxa que eu sou vagabundo.